E aí, vai lá? Vou, claro que vou. E aí, vai lá também? Então chega mais, chega mais. Porque lá é aqui, sabia disso? Então chega mais, porque lá vou eu para mais uma pergunta. O inteiro tem duas dúzias de horas e mais de 86 mil segundos. Tem sol, mesmo que por detrás das nuvens e quase sempre tem lua também. Bem no meio a gente almoça e quando começa é fogo de sair da cama. De quem nós estamos falando? Hein? De quem nós estamos falando? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Vamos ver, vamos ver. Aqui atrás, você sabe? Sabe? Vamos ver, quem mais? Vem cá, vem cá. Se você souber, você vai para o divã. Bem rápido, bem rápido. Mas muito rápido, mas muito rápido. Como é teu nome? Henrique. Henrique, qual é a resposta? Sal. Sal? Sal, não, não, não. Tá muito salgada essa resposta. Que coisa, o sal, cara. Quem sabe? Quem sabe? Você, vem cá. Você, você que está pulando aí atrás. Corre, corre, corre. Abre espaço a ele. Isso. Luz na passarela. Aqui lá vem ele. Muito bem, muito bem, muito bem. Qual é teu nome? Qual é teu nome? Cadê você? Hã? Tiago. Qual a resposta? O dia. O dia, colega. Tiagão, vem cá. Chega mais. Você vai para o nosso divã. Atenção, atenção, Tiago. Agora, neste momento, você vai ter que responder todas as nossas perguntas, ok? Todas elas no divã. Tem que abrir o coração, hein, Tiago? Quantos anos você tem? Quinze. Fala no microfone. Quinze anos. Quinze anos. O que é isso, gente? O que é isso? Está chovendo muito aí, é isso? Ah, você está dançando a dança da chuva, tá? Tá bom. Gente, é desse tipo mesmo. Com licença, tá? Eu acho que eles estão precisando deitar num divã. Cada um deles tem que ir para um divã. É impressionante. Vamos lá, então? Pronto? Pronto. Tiagão, vai falar tudo, Tiago. Pronto. Olha aí o Tiago, cara. Tiago está amarradão, cara. Olha aí, tem fã-clube tudo, Tiago. Tiago, cara. Olha aí, ó. Louvor, ó. Aí, Tiago, está prontasso, cara? Estou pronto, pronto. Vai responder mesmo? Mas não é agora não. Daqui a pouco não sai daí não, que o Tiago diz tudo. Estou aqui com o Tiago no Divã da Freire, que ele disse que ia falar tudo, gente. Eu quero ver esse tudo. Qual é? Aí, qual é esse tudo? Está preparadão, né? Então lá vou eu. Lá vou eu. Segura a pergunta. Você acha que o tempo que você passa na escola é muito ou pouco tempo, Tiago? E por quê? Pouco. Você acha que é pouco tempo na escola? Quanto tempo você fica na escola? De sete a meio de e meio. De sete a meio de e meio. Vocês acham que é pouco também, gente? Não, não. É pouco no sentido. Qual o sentido? De amizade. Ah, dos amigos. Eu gostaria de ficar mais com os amigos. Meus amigos são todos no colégio. Ah, tá, tá certo. Então é por isso que você acha pouco. É, porque se for de colégio mesmo, uma hora tá bom. Tá bom. Se fosse só o colégio, uma hora tava bom. Olha aí. Posso com essas sinceridades todas? O que que você acha que os caras da sua idade devem fazer com o tempo livre deles? Esporte. Esportes? Legal. Esportes. Muito bem, muito bem. Se você pudesse viajar no tempo, pra que época você iria? E por quê, Thiago? Se você pudesse fazer uma viagem no tempo, pra onde você iria? Pro passado, futuro, pro tempo medieval, assim, pras coisas? Ou então pro futuro mesmo? Ah, pro futuro. Pro futuro? Não sei. É, por quê? Ah, não sei. Acho que é tudo mais avançado. Deve ser melhor. O seu tempo deve ficar também apertado. Fala mais. Correria, deve ser uma coisa boa pro futuro, assim, do computador. O futuro, você imagina que é computador? Você gosta de computador? Gosto. Sabe mexer com computador? Sei. É? É um internauta? É, de vez em quando. De vez em quando. Tá bom. Bom, você já sabe como vai usar o seu tempo em 99? Espero passar no vestibular pra fazer faculdade. Eu tentei vestibular esse ano. Aham. Aí eu vou saber a resposta agora. Dia 30, dezembro, aí. Se passar. E o que você mais quer fazer em 99, além disso? Ah, eu acho que é ser publicitário mesmo, é uma faculdade. Eu só tô pensando nisso pra 99. É mesmo, esse é o seu sonho, assim. É. É, e na vida pessoal, assim, fora isso, o que mais que você gostaria que acontecesse? Eu acho que nada, eu acho que tá tudo bom. Tá tudo lindo? Tá. Tudo maravilhoso? Muito bom. Maravilhosíssimo? Muito, muito, muito. Mandou bem, Thiago, então feliz 99 pra você, Thiagão. Ai, o cara é malvadão, hein? Ele é malvadão, ele quer o 99 malvadinho. Maravilhosíssimo, não é isso, Thiago? É malvadão, seu 99? Vai, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Vai ser malvadão, o CD da Angélica pra você. Valeu, colega, obrigado. Malvadão ele, né, ó. Responde tudo na lata, nem pensa. Vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai loucura. Gente, agora perca um minuto na vida, mas não perca a vida num minuto. Quando você for atravessar a rua, dá um tempinho, tá? Esquece a pressa. A sua vida é mais importante do que tudo. Pensa no futuro. O tempo é relativo, mas a vida é absoluta. Pensa nisso, tá? Então pensa, mas não sai daí. Pensa e volta. Ou melhor, pensa aí mesmo, tá bom? Fica aí. Pensa e volta. Três, dois, um, fogo! Está entrando no ar a rádio que vai incendiar o seu dial. E pra não deixar o tempo correr solto, a Rádio Mix vai prender a sua atenção com uma verdadeira inundação de ondas sonoras. É, está chegando o momento. Está chegando mais um capítulo fresquinho da novela. E o vento, vento... Esse capítulo ficou soterrado durante todos esses anos nas areias do deserto. E só agora vem a público. Vamos chamar uma pessoa para participar do capítulo de hoje da nossa novela. É, fará o papel de Rodolfo. Vamos ver quem será o Rodolfo na nossa novela de hoje. Pode ser um menino, pode ser uma menina. Quem vai participar? Vamos ver. Quem será Rodolfo? Quem será Rodolfo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver quem será Rodolfo. Rodolfo não veio. Você é Rodolfo? Venha Rodolfo. Não, você não é Rodolfo, você vai ter que fazer voz de Rodolfo, tá certo? Sim. Vai fazer uma voz de homem? Vou. Então vamos ver se ela vai conseguir. Vamos até a nossa rádio agora, porque o nosso Rodolfo está de minissaia hoje, o nosso Rodolfo. Vamos ver. Pronto. Vamos revelar tudo sobre a verdadeira personalidade de Valentina, Rodolfo e Adalberto. Então, solta a vinheta. Nossos heróis, Valentina e Rodolfo, andavam errantes pelo deserto. Rodolfo, onde estará Adalberto? Sumiu, querida. Então, foi então que Valentina e Adalberto viram alguma coisa ao longe. Olhe, Rodolfo, olhe. Será um avião? Não. É o Super Camelo? Ele veio nos salvar. Finalmente, não aguento mais essa areia quente. Rodolfo, agora que nós vamos embora daqui pra sempre, quero que você saiba que sempre te amei. Mas sempre é muito tempo. Está tudo acabado, por isso, me dê um beijo de despedida. Um beijo que o Super Camelo já está chegando. Me beije, Rodolfo. Enquanto os dois se beijam em despedida, o Super Camelo se aproxima. O Super Camelo, ele passou direto. Por que não parou pra nos salvar? E agora, será que o Super Camelo passou direto porque não quis interromper um beijo apaixonado no deserto? Mas esperem. Se Adalberto estava com eles e de repente sumiu, será que a verdadeira identidade secreta do Super Camelo é Adalberto? Não perca essa e outras respostas no próximo capítulo da novela E o vento, ventou. Muito obrigado a nossa participação aqui do Rodolfo de Saias e aumenta, aumenta que vem aí o nosso som. E agora, chegou a hora de música, 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 o nosso som. Aliás, esse som, quando vem pra cá, quando vem aqui, arrebenta, gente. Então, o máximo, o máximo. Estiveram comigo aqui no meu nível, no meu aniversário. E estão de volta, estão de volta pra animar ainda mais a nossa manhã. Pra você cantar, pra você curtir, pra você se emocionar, pra você aumentar o som. Ó, matou? Então, se segura. Kit Abelha! Oi! Saí de casa à procura de ilusões, coincidências e confirmações. Alguém com seu nome, alguma lembrança, alguma palavra, aquelas canções. O mundo assim, parece tão pequeno, eu continuo tendo visões. Depois que nos encontramos, eu esqueço todo o tempo que fiquei sem te ver. Para tanto que eu me perco, fora tudo mais que eu penso, eu só penso em você. Só penso em você. Só penso em você. Só penso em você Fique em casa À espera de nada Nenhuma visita Nenhuma chamada Ninguém com seu nome Nem sua afeição Nenhuma esperança Nenhuma canção O mundo assim Parece tão imenso Eu continuo vivendo em vão Depois que nos encontramos Eu esqueço todo o tempo E fiquei sem te ver Para tanto que eu me perco Fora tudo mais que eu penso Eu só penso em você Só penso em você Eu só penso em você Só penso em você Só penso em você Um super presentão de aniversário. Adorei isso. Lindo, olha. Não tem cachorro? Não. Não tem? Só tem esse aqui. Você gosta de cachorro, de animais? Eu acho lindo. Eu tenho, mas eu moro em apartamentos. Assim que eu mudar para uma casa, pretendo eu. E vocês viajam muito também, né? É complicado, né? Vocês fazem muito show. Esse aqui é super prático. Esse carrega onde você quiser, na malinha. Não é carrega juntinho. Esse CD aqui eu mostrei para vocês, olha só. É Autolove. Autolove. Olha aqui, gente. Autolove. Bonita essa capa. Bonita também aqui a contracapa, né? Esse CD aqui, bom. Tem 12 músicas. Qual é a música aqui? Essa música a gente tocou agora. Eu só pensei pra você. Tanta gente também, que é uma música super animada. A maioria das músicas desse CD são músicas animadermas ou são músicas mais... Tem algumas músicas que a gente sempre já faz pensando mesmo no show e tal. E que a gente faz bem pra dançar mesmo. Bom, a gente tá já... É... Fim de ano, assim. O que que vai rolar? Porque já veio em 99. O que vocês esperam que aconteça? A gente tá aí esperando um ano super bom pra gente. Tá começando agora, apesar de ter fim de ano. E vamos dia 30 de janeiro, tá no Metropolitan. Dia 30 agora? Isso aí só fez. 30 agora? Então, agora, gente. Já 30 de janeiro estaremos no Metropolitan. Estaremos é ótimo, né? Eu vou estar assistindo. A Angélica foi da outra vez, né? Foi super legal aqui na estreia. Deu sorte. Foi, foi. Uma delícia, uma delícia. É um show gostoso, gente. Vocês não estão entendendo. Muito legal. Esse show é o mesmo show? Não, a gente vai lançar o disco novo. Show novo. Tudo diferente. Ah, tudo diferente. São dia 30 agora. Bom, e nós temos o privilégio de ter alguma coisa antecipada aqui no programa, então, né? O que a gente pode cantar agora, hein? Acho que a gente poderia cantar. O que vocês estão pedindo aí? Te amo pra sempre? Fazer coreografia. Ah, sucesso, sucesso. Vambora, vocês querem? Que jovelha pra galera. Uh! Yeah! Na 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 Pra conservar o amor Pai de se inventar Uma forma de estar e ama Se ele nãobookar Pai de se inventar Uma transformação, uma revolução Te amo pra sempre, te amo demais Até daqui a pouco, até nunca mais Te amo pra sempre, te amo demais Até daqui a pouco, até nunca mais Nada, nada, nunca mais Nada, nada, nada Quem sabe leva o prêmio neste momento Quem não sabe perde o prêmio e perde o tempo Coisa engraçada, não foi, gente? Ah, que loucura Quem não sabe perde o prêmio e perde o tempo Olha só, no ligação ninguém tem tempo pra perder Quem vai ganhar é quem souber responder Eee, mandei bem agora Então vambora, porque no nosso ligação nós temos dois rapazes aqui O Arthur e o Diego Diego, deixa eu ver essa bochecha, Diego Faz tempo que eu não aperto uma bochecha assim gostosinha Olha que fofa Tá preparadão, Diego? Tô! Vai ganhar, Diego? Tô! Quero só ver você, Arthur Tá pronto, Arthur? Tô! Quero só ver, hein, colega? Bom, os dois estão na posição aqui Os dois estão nas posições Então é o seguinte, eu vou fazer as perguntas Quem souber responder, toca a corneta e responde Quem acertar mais perguntas ganha um Walkman E quem não acertar leva um pirulito Que bate, bate, pirulito que já bateu Tá bom? Vamos ver então quem vai ser E aí vai pra segunda parte do ligação com o Renan Disque Man ou o Micro Sister Não vale soprar, vocês estão aqui, por favor Tá bom? Não sopre, tá bom? Então vamos lá, a primeira pergunta é O que aconteceu é passado O que está acontecendo é presente O que vai acontecer é o quê? Diz Futuro Futuro, ponto pro Diego, vamos lá, Arthur Tem que ter rapidez Quanto tempo dura a primeira etapa de uma partida de futebol? Diz Quarenta e cinco Quarenta e cinco minutos Tá sendo rápido, Diego, hein? Vamos lá Qual o instrumento que serve para medir os intervalos de tempo? Diz Esqueceu Cinco Quatro Três Dois Relógio Relógio, é Mas ele acertou duas, ele acertou uma Diegão ganhou e você levou um pirulito, Arthur Mas valeu Valeu, faltou rapidez, agilidade Oi Fernando Tavares Alegre Pra tia dele Fernando Tavares Alegre 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 Um beijo pra você, tá? Bom, é pra mim tudo isso de Natal? Já passou o Natal Vamos lá então Bom, Diego Vamos fazer a ligação agora Vamos Vamos ver então Você já ganhou o Walkman, tá? Se você acertar a pergunta que eu vou te fazer agora Você troca o Walkman por um Diskeman Aí nós vamos ligar pra sua casa Se você acertar quem vai atender o telefone E essa pessoa também acertar a pergunta Aí você ganha o Microsystem Tá bom, Diego? Pronto? Preparado? Tá nervoso? Tá, né? Tô vendo Vamos lá, mas fica calmo A pergunta é fácil, tá? Lá vai a pergunta então pra você O Nascimento de Jesus Cristo Marca o início da contagem dos anos Para a maioria dos povos do Ocidente Qual a diferença entre a gente colocar as letras AC e DC depois de uma data? Por exemplo, 1998, DC Quer dizer o quê? Antes de Cristo e depois de Cristo 88, AC, antes de Cristo DC, depois do Nascimento de Cristo Muito bem Já trocou o Walkman por um Diskeman Agora se você acertar quem vai atender o telefone na sua casa Você leva um... Não leva nada Você concorre ao Microsystem Porque aí a pessoa também tem que acertar essa pergunta que você acertou Quem vai atender o telefone? Gustavo Gustavo, teu primo? Então disca pro Gustavo, vai lá É o Gustavo, o primo do Diego, que tem que atender o telefone, hein, gente? Vamos ver se vai ser ele mesmo, hein? Gustavo é seu primo, não é isso? Então, alô, Gustavo Atenda o telefone, Gustavinho, meu bem Vamos ver Tocando 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 Vamos ver Ah, ele vai tocar seis vezes, tá? Já tocou três Faltam três Tem que atender logo, senão ele não ganha o Microsystem Corre, Gustavo Atende, Gustavo Corre Sim, falta mais uma Ah, mais uma só, mais uma só, vai Ah Ih, aí acabou Acabou Acabou, não atendeu Acabou tudo Mas tudo bem Ganhou o Disque Man, acertou a pergunta Parabéns, Diegão Valeu, dá um beijo Valeu Um CD da Angélica pra você também Obrigada pela participação, viu? Obrigadão, valeu É assim, né? Quando vem aqui tem que deixar o pessoal ligado em casa Ó, tô indo no Angel Mix Fica aí, não sai do lado do telefone, não Senão acontece esse tipo de coisa, né, gente? Ó, o ano novo vem aí Todo mundo de agenda nova Anota aí na sua agenda Tempo pra pensar E tempo pra se divertir Sabendo organizar Vai dar muito tempo pra você se distrair Viu? Muito tempo Obrigada pela sua participação A participação de todos vocês aqui no nosso Angel Mix E todo dia tem Todo dia 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Até quando você quiser Até quando você me aguentar aqui, tá bom? Olha o ano novo aí, gente! Fuuu! Tchau, tchau!